Olá! Tudo bem, abelhinha linda? Linda! A abelha é aqui, então, bem-vinda. Nossa, é verdade. As abelhas estão polonizando um monte de florzinhas por aqui, tá? Coisa mais fofa. É lindo, né? Mais um encontro, então, 30 minutos com você. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a menopausa, né? Quantas mulheres já estão nessa fase, ou sempre ouviram falar disso e vão chegar, né? Quem não chegou vai chegar, quem já passou. Enfim, é um tema que traz muitas reflexões e muitas trocas de informação também, né? Porque cada pessoa tem sua experiência pessoal, né? De como essa fase da vida, que é uma fase totalmente fisiológica, natural, que faz parte de um ciclo, chega e como cada corpo se comporta, né? A gente se relaciona com essa mais uma fase, né? A gente, assim como as fases, todas as outras fases, né? Chega lá, a menina vai entrar ali na adolescência, vai começar aquela fase produtiva, que a gente, né? Que tem a menstruação, enfim. E vai começar toda a idade fértil, digamos assim. Então, todos esses processos vão acontecendo. Ao longo de toda a vida fértil da mulher tem tantas questões que acontecem, né? A questão que é da vida, né? Da mulher, que é estar pronta para gerar uma vida, né? E para isso o corpo é preparado todo mês e todo aquele fluxo hormonal que acontece do preparo do útero, depois ele vai se liberar daquilo, daquele preparo que foi feito para assumir ou não uma vida ali. E o quanto isso, desde sempre, pode ter sido uma questão para algumas pessoas, né? Para algumas mulheres, desde que ele foi menina, adolescente, jovem, adulta, na vida adulta, com as suas fases, os seus desconfortos ou não, e chegar nessa fase, né? Agora, madura, onde o corpo não precisa mais disso, né? É aquela fase onde tudo já aconteceu. Tudo, todas as etapas, já se acontecer ou não, se a mulher escolheu ter filhos ou não, né? Toda a produção hormonal que aconteceu, para que o corpo se desenvolvesse da forma que se desenvolveu, que se mostrou, né? E que aparenta como hoje e todos esses hormônios que influenciam, né? Isso, no corpo todo, pele, cabelo, crescimento, parte óssea, influxo de cálcio para os ossos, tudo isso é um sistema maravilhoso, perfeito, que é um preparo, né? Que são ciclos mensais que acontecem dentro de um ciclo, de um período da vida, que pode durar trinta anos, pode durar quarenta anos, em torno, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do caso. E o quanto a gente pode se preparar para isso, estar pronto para isso, tanto fisicamente como emocionalmente, para essa fase, que a gente sempre traz aqui, porque não está dissociado, e esse é o nosso trabalho, né? É o nosso olhar como, não só como profissional da área da saúde, que eu e a Karina somos, né? Com esse olhar do corpo, mas um olhar que vai muito além do corpo, porque a gente sabe, sempre viu no nosso trabalho, de formas diferentes, tanto eu quanto a Karina, o componente que vai além do corpo, que é o seu sentir, que é a sua emoção, que é você como um todo. A pessoa é um todo, ela não é só um músculo, ela não é só um órgão, ela não é só um útero, ela não é só uma perna, ela é um ser, e está tudo completamente associado, e tudo que acontece, ou deixa de acontecer, está associado a tudo isso, as nossas experiências, o que a gente sente, as nossas crenças, inclusive, tudo que nos foi apresentado, às vezes, ao longo da vida, as histórias da nossa família, principalmente aqui falando de menopausa, a mãe, a avó, a tia, a irmã, a prima, Então, toda uma linhagem que se comportou sobre esse tema, de determinada forma, e muitas vezes nós seguimos essa linha de comportamento, que é um comportamento, o sentir, o se expressar daquela forma, é uma forma como a gente se comporta na vida, de como a gente leva aquilo, né, como a gente acredita que aquilo é, e a condução que a gente vai dar para aquilo, né, então a medicina está aí para mostrar para a gente todas as possibilidades, e eu falo, quando eu falo medicina, é de uma forma muito ampla, né, que pode ser todas as suas formas de se apresentarem para a gente, seja a medicina clássica, seja a medicina não convencional, como a gente chama, todas as outras possibilidades, mas cada um é um indivíduo, e vai poder usufruir do que está disponível, do que faz bem, a gente não está aqui para dar fórmula, nem receita, nem dizer, faz assim ou faz assado, definitivamente, porque nenhum bom, vamos dizer, médico aqui, se a gente for falar de médico, nenhum bom médico, nenhum bom terapeuta vai dizer, todo mundo tem que fazer assim, não, porque a gente tem esse olhar individual, e cada um tem a sua melhor forma. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, é um assunto amplo, eu estou nessa melhor etapa da minha vida, da menopausa, e você falando, eu fiz aqui uma retrospectiva de tudo que eu já, que eu me lembro, né, da minha árvore genealógica feminina, quando passou por ela, pela menopausa. E eu tenho uma lembrança muito positiva, não me lembro de ver a minha avó, minhas tias, e até a minha própria mãe, fazer qualquer relato que ela estava na fase da menopausa e que não estava sendo agradável. A única coisa que eu sempre me recordo, mas isso talvez é uma característica, infelizmente, eu não tenho como perguntar isso para minha mãe, se aquela etapa era o que eu estou passando hoje, que minha mãe tinha muito calor, tinha muito calor, e ela até dormia nua, porque ela não dava conta de qualquer coisa. E uma das situações da menopausa é o calor. Ele acontece nas mulheres, umas mais, outras mesmo, porque assim, é um estágio, né? Alguns, é tão sutil que nem percebe que isso está acontecendo, principalmente se a gente está no Brasil, que é o calor o tempo todo, né? Então, tem essa diferença quando a gente está no clima frio e quente, porque eu comecei a menopausa quando a primeira vez eu estava morando na Inglaterra, então isso para mim foi muito chamativo, porque foi a primeira vez que eu correlacionei isso. e agora, mas, de tudo isso, o que que eu sinto no meu corpo? O que é que eu posso dizer aqui, inclusive para você, que você sabe que é algo que mudou muito no meu corpo, mudou muito? A diminuição dos demais hormônios que estão correlacionados a fase de encerramento do meu ciclo reprodutivo. Então, não é necessariamente a menopausa, mas os coadjuvantes que fazem parte desse grupo. E um dos hormônios que, para mim, é o que mais impactou foi a redução drástica da testosterona, que uma fração da testosterona é produzido nos ovários. Meus ovários estão dormindo, não produz mais. Então, obviamente, vai estar em déficit essa produção. E diminuição da testosterona é o impacto direto no músculo. Então, a gente perde, a gente já perde massa muscular a partir do momento depois dos 30, 35, 40, vai ficando mais acentuado. Na menopausa, a queda é mais rápida. Então, é esse o impacto. Teve momentos que eu tinha aquele desconforto, ai, calor frio, calor frio, calor frio, calor frio, mas isso foi passando. Fiz tentativas de reposições medicamentosas, foram ótimas. Fiz tentativa de reposição não hormonal, também foram boas. Teve uma fase que deu uma enrolada, agora eu estou na fase que eu não estou com nada. E foi muito importante que é o ponto que eu quero chegar. Foi o que você trouxe. O mais importante de passar pela menopausa e esses impactos não serem tão significativos ao ponto de você se desconectar desse seu corpo físico, antes eu conseguia fazer tal coisa, agora eu não consigo mais, é isso que eu quero falar, é a manutenção da atividade física. Quanto mais você está fazendo exercício, você vai passar por essas fases, às vezes com uma escala maior ou menor de todos os, as crianças que estão por trás brincando nessa menopausa, ou vai passar sofrendo com todos os impactos que tem dos hormônios. estradiol é um que está totalmente relacionado com o que você trouxe, manutenção também da produção dos hormônios dos osteoclásticos que dão fortalecimento ósseo, então osteoporose. A progesterona que é produzido também diminui, então tem que fazer, tem aspas, porque isso é uma questão individual e dos médicos que cuidam das suas respectivas pacientes, é um hormônio que dá uma proteção ao útero, então redução de câncer de cólodo de útero, né, e a testosterona dentre tantas e tantas funções, manutenção do músculo, da produção do músculo. Então é muita coisa junto ao mesmo tempo, mas eu tive uma experiência muito recente, que eu estava no meio de todo esse balaio de gato, e eu consegui fazer todos os meus treinos para a minha maratona sem pensar muito na menopausa, tinha até momentos que eu pensava nisso, mas aí eu comecei também a trabalhar num outro movimento, né, de outras ativações, que esse meu corpo foi respondendo, e chegou uma determinada fase que isso já não tinha mais importância. Então não foi isso que trouxe qualquer impacto, mas por quê? Porque eu mantenho uma atividade física regular. Se eu não tivesse isso, provavelmente algum impacto eu teria. E a gente pode continuar cuidando dos nossos ossos, sempre fazendo um exercício que tenha impacto. Quanto mais atrito a gente tem, mais os ossos se tornam fortes. Claro, nós não vamos sair correndo da noite para o dia, mas a clássica e linda caminhada é uma maravilhosa forma de você manter essa produção dos ossos funcionando. Estabiliza, claro, às vezes existem mulheres que já têm uma tendência a ter esses ossos já com uma menor produção, mas isso não é porque entrou na menopausa. Às vezes já é uma coisa que está lá, como você trouxe, lá atrás e nessa etapa ela só está um pouco mais em fase, que ela aparece mais. Porque são essas fases, né, Sam, que alguns exames começam a ser pedidos por alguns médicos, principalmente no Brasil, né? Então, ali se descobre que tem algum grau ou não de osteoporose, mas como você mesma trouxe. Tem mulheres que passam brilhantemente por tudo isso e, ó, maravilhosamente bem sadia. Eu acho que existe muita, hoje, também o impacto que a gente sofre de ter muitas informações, né? que também pode ter um viés de induzir algumas coisas. Antigamente a gente não tinha toda essa gama de informação. É. Exatamente. E tem, eu acho que tem alguns componentes aí também que a gente pode associar. Primeiro, que às vezes você nunca teve uma avaliação sobre sua constituição óssea e depois quando começa a ter alguma alteração hormonal nessa mais ou menos essa fase aí o médico vai perguntar aí, caiu muito, caiu muito, comparado com o quê? Você não sabe quanto era antes? Então, assim, qual é o seu padrão? Isso é único, é individual. Primeiro, tem isso. A outra coisa é essa, que aí a gente fala muito também da questão subjetiva, de como a gente vai encarar tudo isso, que é uma fase da vida que diz para a gente olha, acabaram seus filhos, ninguém mais vai ter filho. Passa a reta. É claro que hoje em dia a tecnologia até permite que mulheres na menopausa gerem bebês. Isso existe. Isso existe. Tem clínicas e hormônios e trabalhos que fazem isso ok. A gente não está definitivamente questionando, falando disso. A questão é de um ciclo num viés clássico da vida, um ciclo, seguindo um ciclo, quem teve seus filhos e agora seus filhos, a princípio, ainda não é o meu caso nem o seu, que nós escolhemos fazer isso mais tarde e até isso influencia hoje a sociedade como funciona, né? Saber que tem uma finitude nos nossos ciclos é uma coisa que ainda afeta muito o ser humano de forma geral. Então, é um sinal de que você terminou uma fase da sua vida, sua fase fértil, produtiva, você pode ter filhos, então assim, o que que representa ser mulher? Né? E agora, então, eu sou o quê? Se agora eu não tenho mais isso. Então, toda essa essa fala, esse sentir que tá aí nesse nesse estereótipo vem pesado pra muitas pessoas, né? pra quem tem filhos mais velhos, os filhos estão saindo de casa, então também é essa fase. Hoje, a sociedade é mais, a gente tem uma longevidade, então a gente escolhe outras coisas, a gente escolhe estudar, a gente escolhe curtir a vida, né? Meu caso, seu caso, e aquele que a gente curte bastante, a gente vai ter filho. O que era, antigamente, você começa a vida produtiva, né? Fértil. Já as pessoas que tinham filhos de 14, 15 anos, isso sem... antigamente, isso era o que era. Era assim. Era assim. É pra ser, porque o fluxo é o ciclo fértil. Então, você vai ter um monte de filhos que começam a ser, termina, e a gente não. Com essa modernidade, que a gente escolheu, escolhe, então, hoje a gente tem filhos mais tarde. Então, a gente tem uma tendência também a querer prolongar esses ciclos, só que a gente mudou e ficou mais moderno cognitivamente, mas essa dinâmica ancestral, biológica, ela não muda. Então, fica um conflito. Então, não, mas como assim, estou ótima, estou maravilhosa, não sei o que, e agora, agora eu não estou. Então, tem um desconforto enorme, maior hoje, do que antes, com essa finitude, com a finitude desse ciclo, que também significa você entrar numa outra fase, uma fase de uma vida mais tranquila, aí você vai ter menos libido, você vai ter menos isso, menos aquilo, menos força muscular, que é um ciclo de interiorização, que o corpo fala assim, cara, agora relaxa aí, aproveita, curte aí, não precisa mais ficar naquela loucura, mas não, porque ainda estou, porque ainda sou, não sei o que, ainda tenho estudado, isso é o que, meus filhos são pequenos, a vida está acontecendo, pá, 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 pá. Então, inconscientemente, é entrar numa fase que a gente nega entrar, a gente não se permite, e aí, tem um conflito inconsciente, ou até mesmo inconsciente, muito grande, o que causa, o que vai trazer desconfortos também, muitos desconfortos, e aí, essas perdas podem ser mais significantes, dependendo do como a gente encara essa fase. Isso, por mais que pareça estranho, é completamente real, e a gente sabe isso, a gente fala disso, inclusive aqui, em outras situações, a gente já falou de outros temas, onde o que a gente sente, o que a gente acredita sobre aquilo, o que o nosso inconsciente traz sobre aquelas situações, manifestam, inclusive, patologias no nosso corpo. Então, se a gente for falar, como você falou, e isso é minha realidade também, das pessoas mais velhas da família, mãe, tia, avó, que não tinham uma reclamação, que simplesmente deixavam fluir, acontecer, eu também, e assim, é o encarar, é como, eu vejo como encarar o ciclo da vida, é assim mesmo, ok, e aí, ninguém rachou osso, ninguém saiu se fraturando, né, tiveram seus ciclos, as mulheres, né, muitas vezes têm maior longevidade, até, do que os homens, que não têm esse ciclo hormonal tão intenso, porque continuam também uma vida ativa, como você falou, a vida, se hoje a gente tem uma modernidade, a gente tem uma perspectiva de vida maior, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai cuidar, cuidar desse corpo, como eu vou fazer isso? Você vai escolher do seu jeito, se a gente vai, como é que a gente vai harmonizar esse corpo, como a gente vai equilibrar a energia desse corpo, para que ele possa, inclusive fazer atividade física saudável, que a gente aguente esse preparo aí, continue, ou se não começou, pode começar, nunca é tarde, né, e aí a gente vai fazer da nossa forma, do que for mais adequado para aquilo que você sente. Eu tive a minha experiência própria, que eu não estava nem esperando, foi surpresa, que eu tive um mês sem fluxo, nada, mas enfim, nem, 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 nem assusto nenhum com isso, porque eu, quando o meu filho mais novo nasceu, eu fiz ligadura, então, não corro esse risco, nem penso nisso, eu, não é gravidez, aí perguntei para o meu médico, estava no Brasil, ele falou, não, essa idade, já está começando, e tudo, e ok, realmente não me preocupo com isso, e com um, os imãs, com a biomagnetismo, num atendimento que eu recebi, numa troca até com uma colega, aquilo voltou a estabilizar, deixou de ser irregular e voltou a estabilizar, mas foi muito melhor do que era antes, assim, o normal era de um jeito, quando eu fiz esse, eu recebi esse atendimento, né, com o meu magnetismo, ficou melhor do que era, né, como se eu tivesse, como se eu houvesse um rejuvenescimento do meu corpo, ótimo, e foi muito interessante, porque foi uma sessão, o corpo entrou numa forma equilibrada, tão interessante, como eu, que eu não lembrava, há décadas, que não era assim, e eu falei assim, uau, então assim, existem infinitas formas de equilibrar o nosso corpo, de harmonizar o nosso corpo, de se sentir bem, trazer essa vitalidade, harmonia da produção, de tudo que a gente precisa, e se o corpo não produz mais aquilo e aquilo é fisiológico, é porque está certo, acabou a fase, então, o que é que o meu corpo vai lhe dar? Eu vou equilibrar essa fase da menor produção ou da não produção, porque é assim, é biológico, né, eu só preciso ficar bem com isso, cuidar bem disso, ficar bem com isso, eliminar os sintomas desconfortáveis, desconfortáveis, que muito tem a ver também com as nossas emoções, com a gente, a forma como a gente lida com isso, como a gente enxerga isso, com o que a gente vê, eu e você tive a minha sorte de não ver pessoas na família com questões, então a gente também não tem muitas questões, a gente procura da forma mais leve possível, então é esse olhar que a gente está convidando aqui, cada um olhar, né, para trazer esse equilíbrio, porque os ciclos, né, a vida tem os ciclos, e a gente está vendo os nossos filhos, e a gente olha para frente, olha para trás, e a gente vê tudo numa harmonia incrível, maravilhosa, perfeita. E vamos fazer exercício, não temos saída, atividade física regular, boa alimentação, qualidade de sono, e falem para a gente, qualquer dúvida a mais a respeito do tema, ou qualquer necessidade de sentir que os imas vão trazer aí um grande benefício, fala com a Sandrinha. Exatamente, vamos harmonizar as nossas emoções, com as meditações, com o olhar, trazer, existem exercícios específicos hoje em dia, Karina, mestre nisso, hoje em dia a gente não precisa ficar cinco horas na academia, assim, matando, né, a gente hoje pode fazer coisas consistentes, importantes, em menos tempo, com eficiência, para manter essa produção óssea, suficiente, sem intoxicar, porque o corpo também é intoxicado com excessos, então quem faz reposição disso, daquilo, não sei, quem fala, toma isso, toma aquilo, a gente vê excesso de informação, como a Karina falou, na internet, todo, se você abre, tem cinquenta vídeos por dia, ou por vez, falando do que você tem que suplementar, que você tem que tomar, que você tem que comer, que você tem que beber, se você pode passar o dia só comendo e bebendo coisas, que você tem que injetar no teu corpo, para suplementar alguma coisa, e o corpo não vai dar conta, ele vai eliminar, porque ele não reconhece aquilo como necessário, e quem é o filtro? Fígado, rim, vai sobrecarregar o que? Para onde vai? Para onde vai estourar? Então, vamos ficar saudáveis, vamos fazer as coisas que fazem a gente se sentir bem, e cuidar do nosso coração, das nossas crenças, do que a gente viu, e que a gente pode fazer diferente, para a gente ficar bem, e ter aí um ciclo que é longo, e a gente escolheu que seja longo, para viver bem, viver com qualidade, né? Exatamente. Cacá, muito obrigada, por mais um encontro, por mais um sábado, um grande beijo, um lindo final de semana, e mais, até o próximo sábado, o mesmo horário, mais 30 minutos, com você, um beijo, tchau, 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 Obrigado.